Olá amigo, hoje nós vamos compartilhar com você a história de mais um dos 36 justos ocultos que eles se encontram em cada geração, próximos a nós, muitas vezes, bem pertinho até, e nós não sabemos que eles são pessoas assim tão especiais, tão iluminadas. Eles se disfarçam e se fazem parecer de pessoas simples e muitas vezes até pessoas com alguma deficiência, mas na verdade eles são pessoas muito iluminadas que Deus mandou para esse mundo, para ajudar cada um de nós. Então vamos lá para mais uma história. Essa história aconteceu em uma típica cidade judaica da Europa. Há mais ou menos 450 anos atrás, faleceu um grande, grande besta, um grande, grande sábio, um sadica, e ele foi enterrado num cemitério judaico. No dia seguinte ao enterro, o diretor do cemitério estava sentado na sua sala, na sua salinha, lendo o seu jornal, não teve nenhum chamado naquele dia, ninguém faleceu, e entra um jovem na sua sala. O diretor perguntou para ele, pois não, o que você veio fazer aqui? Ele falou que gostaria de comprar um jazigo para... um jazigo. Ele falou, ok, você está comprando para quem? Seu pai e seu avô, era um rapaz, ele devia ter no máximo 30 anos. Ele falou, não, estou comprando para mim mesmo. Ele achou estranho o diretor do cemitério, afinal de contas, veja bem, pessoas mais velhas costumam comprar jazigos, lotes, mas aqui um menino de quase 30 anos, por que ele já está se preocupando desde agora para comprar um lugar no cemitério? Mas, negócio e negócio, eles abriram então, o diretor abriu a planta do cemitério, pediu para que ele escolhesse algum lote. Ele começou a olhar o rapaz, ele apontou para um jazigo e falou, eu quero esse aqui. O diretor olha, olha, ele falou, meu caro, eu peço desculpas, mas infelizmente eu não posso vender para você esse jazigo, esse lote, porque ontem mesmo foi enterrado aqui um grande, grande tzadik. E você sabe, na lei judaica, do lado de um tzadik, só pode estar enterrado um outro tzadik, ou a sua esposa, seus familiares. Eu não posso enterrar uma pessoa desconhecida do lado de um tzadik, e além do mais, esse jazigo aqui, seria muito caro. Então, por favor, você escolha outro lugar. O menino falou, mas quanto sairia um jazigo desse? Ele falou, você iria mil dinheiros da época, mil dinheiros. Ele falou, mil dinheiros, veja bem, eu estou disposto a pagar dois mil dinheiros para aquele jazigo, para esses jazigos. Você me venderia? O diretor falou, olha, seria até interessante, mas veja bem, eu sou um simples funcionário aqui, tem uma diretoria em cima de mim, eles eventualmente poderiam até brigar comigo, me mandar embora. Eu não posso, não posso, sinto muito, né? Eu fosse aqui só minha função de diretor, administro isso aqui, mas, por favor, escolha um outro jazigo, a gente vende para o senhor sim. Ele falou, não, mas eu queria esse aqui, eu pago então cinco mil dinheiros. O diretor abriu o olho e falou, uau. Ele se desculpou novamente e falou, olha, muito bonita a sua intenção de ser enterrado do lado de um mestre desse, de um grande rebe, mas veja, se entenda, eu não posso vender para você. Até gostaria, mas sou funcionário aqui, sou administro aqui, tem uma diretoria acima de mim, eu infelizmente não posso vender. Procure, escolha outro, por favor. Mas o rapaz foi aumentando cada vez mais e cada vez mais a proposta dele. De cinco mil foi para dez, dez para vinte, vinte e cinco. Quando ele falou vinte e cinco mil, ele sentiu que o diretor do cemitério israelita titubeou. Ele ficou assustado, tanto dinheiro assim, é muito dinheiro, vinte e cinco mil dinheiros, é muito dinheiro, mas de outro lado, o que ele vai fazer? Ele não pode enterrar a pessoa ali. O que ele vai fazer? A lei não permite? O diretor, o presidente, o conselho do cemitério, ele não botaria na rua? Como é que faz? Como é que resolve? Ele então ficou pensando, quando o rapaz viu que o diretor estava titubeando, ele vira para ele com uma proposta irrecusável. Ele fala, tá bom, eu vou lhe pagar então cinquenta mil dinheiros e você me vende, mas é a última proposta que eu faço aqui. É pegar o largar e para agora. O homem olhou cinquenta mil. Ele começou a pensar, falou, olha, cinquenta mil, eu já tenho quase meus setenta anos. O menino aqui, o rapaz, não tem nem trinta. Talvez valha a pena pegar esse dinheiro e quando o problema aparecer, quando ele precisar da cova, eu já estarei muito longe daqui. Então ele falou, sabe o quê? Falou para o rapaz, cinquenta mil, o negócio fechado. E ele estava querendo pegar o dinheiro, o rapaz estava com um saco de dinheiro na mão, falou, tá aqui, porém, antes disso eu quero um recibo. Isso me assina, por favor, o recibo. E o Schmiel, diretor do cemitério, fez um recibo à mão. Sabe como é que é naquela época na Europa? Não tinha nota fiscal eletrônica, era só preencher o canhoto, ninguém viu, ninguém sabe. Deu o recibo para ele feito à mão, cinquenta mil rublos, ele pegou o dinheiro e ele volta para casa. Entra em casa, chama a esposa, falou, Malka, olha só o que eu trouxe aqui. Começou a botar dinheiro em cima da mesa. Começou a botar uma pilha de dinheiro, cinquenta mil dinheiros ali. A Malka falou, sumiu? De onde você tirou isso tudo, sumiu? Como é que você roubou essa fortuna aqui? Ele falou, Malka, Malka, você sabe, a gente sempre teve aquele antigo sonho de se aposentar e ficar passeando pela Europa. Vamos visitar agora um pouquinho Londres, Moscou, Paris. Vamos visitar um pouquinho, passear pelo mundo agora. Somos pessoas agora muito ricas. não preciso mais trabalhar, Malka. Malka olhou para o Simil e falou, sumiu? Ok, mas como você conseguiu? E ele contou a história para ela. Ela falou, olha, Simil, vou te dar um conselho. Se você pedir amanhã já demissão, eles podem desconfiar. Então dá um prazo para eles arrumarem um outro diretor, dá para eles trinta dias. E depois de trinta dias, eles colocam um outro diretor, é um tempo para eles arrumarem alguma outra pessoa e aí a gente vai passear. Negócio feito. E aí o Simil foi todo contente para o dia seguinte para o cemitério trabalhar. Ele entra então na sua sala, bota os pés em cima da mesa, começa a ler o jornal do dia com muita alegria. Agora ele é um homem livre, um homem milionário e nem sabe, foi a resposta, mas ele é um homem que ele pode tudo agora. Mas de repente vem um chamado para ele retirar um corpo já fora da cidade, na zona rural, para ele trazer o corpo, faleceu uma pessoa. bom, ele pega os seus ajudantes, coloca na carroça, viaja até o endereço que foi informado e quando ele chega, ele vê uma casa caindo aos pedaços, uma casa caindo aos pedaços, meia afundada na terra, meia para cima, ele entra e quando ele entra e vê o defunto, ele fica branco. Ele fica branco por quê? Porque o defunto é aquele rapaz que comprou ontem a cova por 50 mil dinheiros. Agora ele tem que retirar o defunto. Ele tem que levar para enterrar naquela cova que ele vendeu por 50 mil dinheiros. Como é que ele vai fazer isso? Ele não pode enterrar ninguém do lado daquele tzadik, daquele justo. Como é que ele vai explicar para os conselheiros e presidentes da sociedade israelita cemitério judaico daquele local? Como é que ele vai fazer isso? E como é que ele vai enterrar em outro lugar? O menino pagou 50 mil dinheiros por aquilo. Como é que faz? Ele ficou gelado, ele ficou branco olhando o menino. Os ajudantes começaram já a manipular o corpo, a embrulhar, a levar. Eles viraram para o chefe e falaram Shmiu, você não vai ajudar a gente? Shmiu, bota a mão também. Shmiu acordou ajudou a botar na carroça, foi outra vez viajando até o cemitério e a viagem inteira ele pensando o que é que eu faço? O que é que eu faço? Onde eu enterro esse homem? Eles chegam no cemitério, o prepararam para o enterro e ele entendeu que é melhor ele enfrentar os mortos do que enfrentar os vivos. Enterrou o menino em outro lugar do cemitério. Um lugar também muito bom, com bons vizinhos. ele tinha certeza que o menino nunca mais ia reclamar. Enterrou. Voltou para casa, falou, mulher, marca, você não sabe o que me aconteceu hoje. Ele contou a história, falou, uau, acabei fazendo isso, espero que ele me perdoe. e Schmiel foi dormir, e Jantô foi dormir, quando ele deita na cama. Ele cai no sono, quem vem para ele é um sonho? O menino. O menino vem para ele, o rapaz, fala, Schmiel, Schmiel, o que você fez comigo? Schmiel, eu comprei aquele túmulo, 50 mil dinheiros, o que você está fazendo comigo? Você me enterrou em outro lugar. Eu exijo que você resuma o meu corpo e coloque onde eu comprei, Schmiel. E o schmiel pula gritando da cama, marca, marca, ele gritava, me socorra. A Malca falou, Schmiel, calma, você está sonhando, Schmiel, calma. Não, Malca, o homem está aqui, o homem vem falar comigo, ele quer que eu tire o corpo dele de lá. Ele falou, Schmiel, calma, Schmiel, você estava muito nervoso hoje? Você ficou pensando isso o dia inteiro? é claro que você vai sonhar com isso de noite, Schmiel. Calma, foi só um sonho, Schmiel. Schmiel tentou se acalmar, tomou água com açúcar, maracujil, o que ele podia, mas ele não quis voltar a dormir, ele tinha medo de encontrar o menino de novo. Dia seguinte, ele foi para o cemitério, tremendo, nervoso. Passou o dia inteiro tremendo, voltou para casa, jantou. Ele estava muito cansado, porque na noite anterior ele não dormiu, deitou na cama indireto, adormeceu, adormeceu. E logo que ele adormece, outra vez, o que acontece? O rapaz vem no sonho. E o rapaz grita para ele no sonho, Schmiel, Schmiel, ele começa a ver o rapaz no sonho. Ele falou, Schmiel, o que você fez comigo? Eu estou vendo aqui pela segunda vez, você trata de tirar meu corpo de lá. Em terra onde eu comprei, Schmiel, paguei a fortuna, você me enganou. E o Schmiel gritava, ah, Marca, me salve. A Marca outra vez, Schmiel, acorda, Schmiel, você está sonhando, você está tendo pesadelo, Schmiel. E ele falou, não, o homem veio, o homem está aqui. Ele falou, Schmiel, para, você pensou o dia inteiro em isso, você sonhou, calma, vai dormir. Mas outra vez, o Schmiel não conseguiu dormir, ele estava muito nervoso. Ele estava achando que tinha alguma coisa verdadeira naquele sonho, era o rapaz, o rapaz veio no sonho. Bom, ele volta para o cemitério no dia seguinte, volta para casa, aquela noite, ele estava com medo de dormir. E ele ficou andando na sala de um lado para o outro, de um lado para o outro, chegou uma hora que Schmiel cansou. Ele sentou no sofá para descansar e assim que ele senta e repousa no sofá, adormeceu. E quando Schmiel adormece, o que acontece? vem o rapaz de novo no sonho. só que dessa vez, o rapaz não gritou com o Schmiel. O rapaz veio e falou Schmiel, o negócio é o seguinte, nós fizemos um acordo, eu lhe dei todo o meu dinheiro por aquele local e você não cumpriu. E você não cumpriu o seu acordo. Eu tenho um recibo aqui comigo, você não cumpriu o seu acordo. Pois bem, se você escuta a minha voz, você tira o meu corpo de onde você colocou, remove ele e coloca ele no jazigo onde eu comprei, está tudo resolvido. se você não faz isso, eu vou ter que lhe chamar para um litígio religioso, para um Dinho Torá com os rabinhos. O problema é, Schmiel, que eu não consigo mais descer e ir para baixo para fazer um litígio religioso com você aí embaixo. A minha única alternativa é convocá-lo aqui em cima para você fazer comigo um litígio religioso no Tribunal Celestial. Então Schmiel, agora está nas suas mãos. Pum! Ele sumiu do sonho, Schmiel acordou, desesperado. Ele foi no armário, começou a catar todo o dinheiro, 50 mil dinheiros, ele botou no saco. Era duas da manhã, ele saiu correndo para a casa do Rabino de Krakow, ele bateu lá, Rebe, Rebe, Rebe. O Rabino abre a porta com os olhos assim, regalados, abre a porta com aquele, sabe, aquele pompom, pijama, falou, Schmiel, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu de grave. Duas da manhã se gritando aqui na minha porta, Schmiel, o que que foi, Schmiel? Deixa eu falar, Rebe, eu preciso lhe contar uma coisa, deixa eu entrar ali, entra na casa do Rabino, bota todo o dinheiro em cima da mesa, fala, Rebe, é isso aqui, aconteceu isso aqui, contou toda a história para o Rebe, me perdoa, por favor, está aqui o dinheiro, não quero mais isso, fica com o senhor, resolve. E o Rabino falou, pois bem, então vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã, quando eu voltar da sinagoga, nós vamos então convocar um dintora, um litígio religioso aqui no meu tribunal, esteja presente aqui na minha casa às nove da manhã, logo depois da reza matinal, para a gente resolver isso. Acho que eu estou estranho, um litígio religioso, sim, a outra parte, mas está bom, pelo menos vai ser aqui embaixo, não vai ser lá em cima. E assim foi, às nove da manhã, o Rabino volta da sinagoga, o Shmuel já estava na porta da casa dele, esperando o Rabino, o Rabino entra, mais dois Rabinos entram junto com ele, foi formado o tribunal rabínico, três Rabinos, eles abrem o litígio, o Rabinato pede para o Shmuel abrir a boca e contar a história, e o Shmuel conta a história tintim por tintim, pede desculpas, devolve o dinheiro, e falou, olha, Rebe, o senhor me perdoa, foi uma tentação muito grande, pega, eu não quero mais isso, me salva. Rabino falou, calma, Shmuel, calma, agora nós vamos escutar a segunda parte, o senhor poderia se ausentar no sentido do tribunal, o Shmuel, o Shmuel, o Shmuel, ele saiu, o Rabino pediu para a segunda parte se pronunciar, a segunda parte se pronunciou, ele trouxe de volta o Shmuel, os Rabinos, eles conversaram entre si, bateu uma tela e falou, esse é o veredito, se o homem, se esse jovem rapaz, realmente, ele é um justo culto, um dos 36 que estão aí no mundo, ela é uma pessoa iluminada, e ele merecia estar enterrado, do lado desse grande tzadik, da nossa cidade que faleceu, então nós decretamos, que ele pode resolver o assunto sozinho, não precisa de nós, não precisa de seres humanos, e o dinheiro vai ser entregue para a sociedade, do cemitério israelita judaico, ok, Shmuel pediu o veredito por extenso, por escrito, eles deram uma carta para o Shmuel, um ofício, ele pegou a carta, aguardou, naquela noite, Shmuel foi dormir, agarradinho com a carta, embaixo do travesseiro, embaixo da cabeça, e sonhou com ovelhinhas, não teve problema nenhum no sonho, no dia seguinte, o Shmuel, ele vai até o cemitério, para o trabalho, quando ele chega lá, ele foi visitar o túmulo do grande tzadik, o que ele descobre que tem lá, do lado do tzadik, tem um outro túmulo, aquele onde o rapaz já comprado, foi recém escavado, e alguém foi recém enterrado ali, estava fechado com a aranha, estava visível que alguém foi enterrado, e ele foi até o túmulo do rapaz, estava todo aberto, não tinha ninguém lá, o rapaz também cumpriu, o veredito do tribunal rabínico, ele sozinho, saiu de onde ele estava, da sua cova, e se auto enterrou, do lado daquele tzadik, então essa é a história, de mais um dos 36 justos, que viveu de uma determinada época, e ninguém sabia que ele era um justo, espero que vocês estão gostando gente, curte o nosso canal aqui, até a próxima, se Deus quiser.